Olá, aqui é a Jujua. Aqui é o Coutinho. Tudo bom? Com vocês? Ah tá, já respondeu tudo com vocês. Gente, ó menino, hoje a gente veio aqui falar de uma série que tá na Netflix que a gente acabou de assistir exatamente neste minuto, não, três minutos antes, que chama-se... Bom dia, Verônica. Bom dia, Verônica. Tudo bom? Tudo bom com você? Então. Então, a gente vai dividir o vídeo em duas partes. No mesmo vídeo. Por quê? Porque a gente vai falar da série, o que a gente achou, uma análise assim. Não vai contar o enredo. Não vai contar o enredo. Nossa, agora essa risada, o som deve ter ido lá no alto. Foi mal aí porque ele tava de fone. A gente não vai contar o enredo. E, no meio do vídeo, a gente vai fazer uma pausa para a parte com spoiler. Então, se você não viu essa série, você pode ver o vídeo até essa parte do spoiler. Tá me zoando, né? Eu não. Então. E pra quem já viu a série, pode ver a parte do spoiler também, tá bom? Depois da vinheta. Roda a vinheta. Bom, vamos lá. A princípio... Começamos a ver porque a gente tava ofendendo série. E aí, tipo, vamos ver a série. Ofendos e séries seria, no caso, que acabaram as séries que a gente não estava assistindo. É, acabaram ou não saíram capítulos novos. Então, a gente ficou, tipo, e aí, vamos ver o quê? Vamos ver o quê? E aí, as pessoas, não, porque tem essa Bom Dia, Verônica. Eu falei, porra, uma série brasileira? Assim, eu sou preconceituoso com coisa brasileira porque é sempre a mesma coisa. Sempre a mesma coisa. Mas eu gosto de Tropa de Elite. Então, eu falei, não. Vai que é, tipo, um Tropa de Elite. Então, vou assistir. Ela tá sempre com sono. Aí, a gente resolveu começar a ver. A gente começou a ver um episódio atrás do outro, quando a gente viu já era 5 horas da manhã. A gente não tirou o nosso soninho da tarde junto com o Lee. E aí, agora são... Não, a gente não começou a ver hoje. A gente viu ontem. Viu ontem. Mas é isso que eu tô falando. Tá burro. É. A gente começou... A gente começou a ver ontem. Ficamos até 6 horas da manhã. 5 empurradas. E olha que a gente tem dormido cedo, mas... A série prendeu tanto. A série prendeu tanto. A gente não conseguia parar de ver. A gente perdeu o sonho. Ficou, tipo, vidradão no negócio. Ela, que geralmente é chata pra cacete pra dormir, que, tipo, das 2 horas da manhã, ela... Porque amanhã, não sei o quê. Nada. 4 e meia da manhã, tipo, ih, acabou. Pô, vamos ver só mais um. E, sabe? Aí, a gente acordou cedo. Aí, hoje, fizemos churrasco. E aí, a gente não dormiu de tarde. E aí, a gente falou, pelo amor de Deus, vamos botar o livro pra dormir. Vamos lá, vamos terminar de ver a série. Aí, terminamos de ver a série e viemos agora fazer um vídeo pra vocês. Recomendando a série, porque é muito boa. Assistam. Vale muito a pena. Ela aprende muito. Ela é muito envolvente. É. A história é pesada. É. É pesada. Tem um peso. Alerta de gatilho, tá, gente? Porque tem violência contra a mulher, assédio, essas coisas. Não, se você é uma pessoa que já passou por isso, é... É certo de que você vai... É gatilho pra uma porrada de coisa. É gatilho pra uma porrada de coisa. De repente, possa ser uma coisa meio pesada pra você assistir, tá? Então, assim... Mas, cara, é muito bacana. Aborda assuntos super necessários. É... Que... Normalmente, quando você tá num relacionamento abusivo, você não percebe. Porque a pessoa, ela mexe tanto com a sua cabeça que, mesmo não tendo agressão física, é... Ele te manipula a ponto de você ficar com medo o tempo todo. Você se sente enjaulada. Não sou isso. Tipo, a forma como a série mostra isso, tipo, os sentimentos... Caros atores... Porra, deram um show. O... Eduardo Moscovis? Eu acho que é Eduardo Moscovis. Porra, do caralho. A série tem palavrão, entendeu? Ah, palavrão até bem dele. O que é bom, porque... Aliás, já vi alguma coisa brasileira que não tem palavrão? Não, mas assim... Vamos lá. Nas novelas, ninguém fala porra, caralho, puta que pariu. Mas é novela. Isso definitivamente é maior de 18 anos. Não tem como não ser. Primeiro porque... É muito pesado. Pelo peso do negócio. Não fico esperando tripa, não. Não é esse tipo de peso que a gente tá falando. É o peso psicológico. A forma como você vê, a forma como você se sente... Claustrofóbico... Angustiado. Dentro da situação. Não de local fechado, mas... Você vê que aquilo tá acontecendo e você não vê uma saída. Você precisar de ajuda das pessoas, Mas você não sabe que em quem você pode confiar. E como o poder ajuda a... Essas pessoas se safarem das coisas ruins que fazem. E você não saber até onde vai essa extensão do poder. Ou até onde vai essa extensão da cumplicidade. É muito difícil. E a série retrata isso muito bem. A série retrata... Também retrata machismo, inclusive, reproduzido pela Anitta, né? Que é a delegada. Lembra aquela parte que ela chega e fala... Ah, mas você encontra esses caras na internet e já sai com eles? Você não bebeu demais, tipo, o tempo todo tentando culpabilizar a vítima. E, tipo, isso acontece muito, sabe? É um absurdo ver o constrangimento que a vítima passa. Que a vítima sofre. Tendo que relatar porque, assim... Não foi... Vou dar um exemplo de um negócio que aconteceu na série. Sem dar spoiler. Aconteceu um caso, né? Um problema. E não aconteceu só com ela. Não foi só essa mulher que foi vítima. Mas aí... A investigadora, que é a Verônica, né? Que é a... É a escrivã. Ela é a escrivã. Dá uma entrevista, assim, rápido. Porque estavam tentando colocar ela fora do caso. Porque realmente ela é uma escrivã. Não é uma investigadora. E aí ela pede pra pessoas que passaram por isso. Pra entrar em contato com ela. Pra tentar ajudar. Pra poder resolver o caso. E é assim. A mulher vai pra poder ajudar essas outras pessoas que passaram pela mesma situação que ela. E ela ainda passa por um constrangimento, sabe? E, tipo, é horrível você ver como ela se sente, cara. Porque a série, ela passa pra você essa sensação. Te dá um incômodo. Dá vontade de gritar. Dá vontade de falar. Porra, que palhaçada. Meu Deus do céu. Cara, é horrível. É, o tempo inteiro ela mostra que o fato de você ser a vítima, você não é colocada como uma coitadinha. Você ainda assim é questionada. E eles mostram isso. Além disso, eles, todo capítulo no final, eles botam ali um link pra você conversar com pessoas que se sentem... Como é que eu posso dizer? Elas se veem nessa série. Elas se veem... Elas se identificaram. Elas se identificaram. Elas se identificaram que entram em contato, eles dão meios pra você entrar em contato e tal. E eles mostram que não é essa facilidade que todo mundo acha. Ah, aconteceu isso, vai lá denunciar. Mas, tipo, você chega pra denunciar. Você já é uma vítima. Você já tá fragilizado. Você chega lá e você ainda é questionado. Você ainda é, tipo... Ah, mas aconteceu isso? Ah, mas você foi assim também, né? Ah, mas você não sei o que também, né? É como se a vítima tivesse culpa do que aconteceu com ela. E a forma como a série mostrou com naturalidade tudo, ela mostra como se fosse uma coisa do dia a dia. É, isso é que dói. Não que não seja, é uma coisa do dia a dia, mas você não vê isso acontecer. Você ouve acontecer. Você ouve, ah, aconteceu isso. Ali não, eles te mostram como é que é o dia a dia disso. Por isso que é tão pesado. Eles te mostram como é que é... O que que acontece quando você chega pra denunciar essas coisas? Mostra o que que acontece com a... As pessoas que tentam... Que não fazem parte do esquema. As pessoas que tentam pensar fora da caixa e tentar ajudar as pessoas. Porque tudo faz parte de um grande esquema. E o mais importante, mostra o que acontece com o vilão. Que seria a pessoa que faz essas coisas com as vítimas. Mostra como a nossa justiça falha. Como o poder é limitado. Sabe, então... Como as pessoas não se importam de verdade. Também, também. Mostra como, no final das contas, somos todos presos por não termos poder. Um poder que às vezes tá na mão errada. E é tão injusto. É. Cara, a agonia que a Verônica... Assim, o pior, claro, são as vítimas. Mas a agonia que a Verônica passa por ser uma pessoa que tem empatia. Que tem vontade de ajudar essas mulheres. E ela vê que ela se sente impotente. Você vendo a série, você se sente impotente junto com ela. Você vê que ela se sente fracassada. E naquela, sabe... Na hora de... Caralho, fazer alguma coisa por essas mulheres que estão clamando por ajuda. Que estão passando. Estão correndo risco de vida. E ela começa a se enfiar numa teia, num ninho. Que tipo, ela vê que ela tá sozinha. Que não tem ninguém ali do lado dela pra fazer a coisa certa. E as pessoas que estão do lado dela, você... O tempo inteiro você fica... Cara, será que essa pessoa realmente tá do lado dela? Tirando o cara do TI, que é o Sérgio, né? Não sei o nome. Não sei o nome de ninguém. É. Mas... Não. Até ele. Você fica assim, cara. Ele fica meio pé atrás e eu... Eu achei... É... Que apesar dele ter um carinho... Na escola. Não. Um carinho, uma admiração por ela. Isso beira um pouco... É... Como é que eu vou dizer? Ele tinha ali uma segunda intenção. Ele ajudava ela... Ele ajudava porque ele tinha um... Um crush nela. É. Entendeu? E aí, não sei se isso foi legal. Mas... Enfim. É... Você vê... Ele falou... Também é retrato do ser humano. Porque o ser humano... Ele faz tudo baseado no seu próprio interesse. Ah, eu gosto de você. Então, eu vou te ajudar porque aí você vai... Na hora que o calo apertou, ele falou... Pô, cara... É... Você tem as costas quentes e eu... Entendeu? O que eu vou fazer? Então, aquilo também... E aí, depois ele continua ajudando ela e... Pô, não. O outro também... O legista... Também ajudou. Enfim. Sim. Assim, eu digo... E o tempo inteiro você fica ali... Cara, será que ele tá no esquema? Eu digo assim... É foda. Ele ajudou... E no final dos contos acaba e você não sabe quem... Os dois ajudaram da forma como eles puderam. Mas não como ela. Ela chegou e ela falou... Custa o que custar. Eu vou atrás. Eu vou fazer. Ela caiu de cabeça e ela foi enfrentar... É... Aí, tipo, também... Coisas pequenas, né? Como a filha dela que tava com vergonha de sair... É... De... De maiô e tal. Tipo, várias coisas pequenininhas que... Fazem parte do nosso dia a dia. Da rotina. Tanto pra vítima quanto pras outras pessoas. Porque não é uma vítima em si. A história não é sobre uma vítima. A história é como é difícil resolver as coisas. Como é difícil você chegar a um denominador e resolver as coisas. E como é difícil quando você tem um denominador de tomar uma atitude contra ele. Principalmente quando ele tem poder. Isso é o foco da série. É você olhar e falar... Cara, ela chegou, descobriu. Essa pessoa é... Filha da puta. Tá, e aí? O que você pode fazer? E assim, a história é mega envolvente. O pai da Escrivã, ela... Ele era um doutor, né? Acho que também investigava. Ele era um delegado. Então, assim, ela já tem isso no sangue dela. Ela tem uma história dela. Ela faz parte da trama também. Ela tá... Ela tá ali interligada com todas as questões. E tô aqui tentando não dar spoiler. Então, você vê que o trabalho dela também é a vida dela. E ela se coloca no lugar dessas pessoas. E assim, o que me deixa mais chateada é que a maioria dos casos... É... De mulheres que sofreram abuso de violência doméstica. De... É... Problemas... Enfim, de uma forma geral com outros homens, né? Mulheres que foram... É... Inclusive assassinadas, né? Tipo, feminicídio e tal, tal, tal. Tantas coisas que acontecem que depois de você... Vê que não tem resolução. Mesmo quando a pessoa corre atrás... É tipo... Chega a doer. Porque você pensa assim... Pô, eu passei por isso. E... Mesmo tendo procurado resolver, né? Tendo passado por cima de uma denúncia. De uma investigação. Abriu um caso. Mas a investigação foi... Foi arquivada. Tipo, esse tipo de situação, sabe? Quantas mulheres não passaram por isso? É... Como acontece no Procéria. O tempo inteiro questionam ela. Tipo... Pô, mas você vai correr atrás desse caso? Pô, mas você não tem prova? Você precisa de provas. Você precisa disso. Você precisa daquilo. Sempre arrumando um motivo pra... Tipo... Deixa isso pra lá. E por que que os caras fazem? Porque sabem disso. E aí... Sabe o que que me deixa mais revoltada com tudo isso? Sempre quando você vai falar de um caso de estupro ou de abuso... Numa roda de amigos... Ou enfim... Com qualquer homem que seja... A maioria fala assim... Pô, mas isso é um absurdo. Não, pô. Mas isso aí é errado. E por que que isso existe? Se todo mundo que a gente conhece fala que isso é um absurdo, que isso é errado. Sabe? E tem pessoas que não acham. Esse é o problema. Como tem pessoas que a gente olha e fala assim... Tipo... Nossa, eu nunca chutaria um cachorro. Mas tem gente que tipo... Chuta. É foda. Sempre tem uma coisa podre no meio de todo mundo. Não tem como se generalizar. Ah, isso... Todos os seres humanos pensam igual. Não. Sempre tem uma pessoa que pensa... Pô, pensa naquelas pessoas que torturam. Pensa na época lá do nazismo. Pô, o que os caras faziam com os judeus? Você nunca conseguiria fazer isso com uma pessoa. Mas as pessoas conseguiam. Inclusive as pessoas acham que Hitler era filho da puta. Cara, os piores... Os piores... Pior do que Hitler... Eram os oficiais do exército dele, cara. Que eles tinham as ideias... Absurdas... De tortura com os judeus. Sabe? Ele tava errado por... Mandar matar. Mas quem tinha a ideia de torturar e fazer aqueles experimentos e tal... Eram aqueles oficiais sádicos, malucos. Sabe? Pô, você botar um caminhão cheio de judeus... Você botar um cano... Um cano flexível ligado no escapamento do caminhão... E enfiar na tampa traseira do caminhão... Quando você chegava com os judeus num lugar X... Já tava todo mundo morto. Sabe? Então eram coisas humanas. Então é difícil a gente pensar assim... Pô... Pô, se todo mundo acha que isso é errado... Por que que isso acontece? Porque aí... No nosso meio não tem pessoas que falem... Nossa, isso é legal. No nosso meio tem pessoas que vão concordar com a gente... Falar, realmente, isso é errado. Mas, infelizmente... Tem pessoas que acham que, tipo... E pior... Tem gente que fala... Ah, não, isso é errado. Mas que por trás não acham. Não, porque assim... A gente tem alguns questionamentos na série... Por exemplo... Cara... Graças a Deus, hoje em dia... As mulheres são mais resolvidas e... Sexualmente falando... Quando estão afim de dar... Vão procurar caras pra transar. Assim como homens, a mesma coisa. Agora, não se tem mais essa visão da mulher... Acredito eu, né? Que em pleno século XXI... A gente não pensa mais que a mulher que gosta de ter o prazer... Simplesmente ter o prazer de um sexo casual... Não é uma piranha. Vamos lá. É... Porque antigamente o homem podia fazer... Ele era o garanhão e a mulher que fizesse ser piranha. Então, acho que hoje em dia... Todo mundo já pensa que os direitos são iguais. Né? Vamos partir desse pressuposto. Então, se você entra num sede de relacionamento... E você tá afim de conhecer a pessoa... Com o intuito de fazer alguma coisa... Isso não significa que... Obrigatoriamente... Se você sair com aquela pessoa... Você tem que transar com aquela pessoa. Porque às vezes você tá ali... Você conheceu a pessoa... Mas não é aquilo que você esperava. Ou enfim... Você não se sentiu segura... Ou você tá com medo. Então, cara... Não pensem que a mulher que escolheu sair com um cara... Ela tem que necessariamente dar pra aquele cara. E o cara não se sinta no direito de... Ah, não. Porque ela bebeu... Ela tá com uma roupa curta... Eu preciso pegar o... Ah, ela marcou comigo... Então ela tem que me dar. Não é assim que funciona. E tipo... Hoje em dia... A gente ainda tem esse tipo de pensamento. Isso é uma coisa ridícula. E assim... Eu vi isso uma... Eu vi isso essa semana... De uma pessoa falando assim... Caráter. Qual é a definição... Uma definição de caráter pra você? Caráter? Uhum. Cara, eu não sei como eu vou definir caráter. Mas eu posso dizer como eu vejo o caráter das pessoas. Eu acho que caráter é... A junção de atitudes e pensamentos. Eu acho que eu preciso... Eu não tenho como saber o caráter sem conhecer essa pessoa. Eu tenho que ver como é que ela pensa... Como é que ela age... Pra eu saber se o caráter dela é bom ou não. Agora, definir o que é caráter... Não sei definir. Eu vi uma definição perfeita... Pelo menos na minha concepção... Do que é caráter essa semana. Caráter... É aquilo que você faz... Quando não tem ninguém olhando. E isso vai definir o seu caráter. Sim. Então, assim... É o que eu falei. São as ações... Que você observa... Não esperando que sejam feitas pra você. Tipo... Eu observo você na rua... Agindo com uma pessoa... Que veio falar com você. Eu estou te observando agora. Se você agir... Estando na minha frente... Você já pode agir diferente... Só porque eu estou ali. Então, o caráter é algo que tem que ser natural. Ele não tem que ser... Uma máscara. Como as pessoas fazem o tempo inteiro de... Na sua frente eu sou assim... Na sua espécie eu sou assado. Então, eu fico pensando... Cara... É... Como as pessoas têm desvio de caráter. O mais que a gente viva numa sociedade... Que ela é uma sociedade... Naturalmente... Desde antigamente... Dos primórdios... Patriarcal... Machista... É... Enfim... Racista... E etc... E etc... Falar do começo da história... Que a gente teve isso... Por que as coisas não estão evoluindo com o tempo? Por que a gente não para de ver a mulher como objeto? Por que a gente não para de ter essa necessidade? Que muita mulher tem de se anular... Para poder agradar o cara... E aí... Nesses pequenos... Ah... Vou pedir desculpa... Vou fazer para agradar... Que você começa a entrar num relacionamento abusivo. É o cara chegando e... Ah... Eu prefiro você com essa roupa... Ah... Eu prefiro que você fique comigo... Eu prefiro que você não saia sozinha... Que aí você vai virando literalmente um passarinho... Porque o cara vai te deixar ali... Porque você é linda... Perfeita ali... Cantando... Dentro da caixa... Ele não vai te libertar nunca... E você vai ter que ficar ali dentro daquele quadrado... Obedecendo... Sendo uma boa menina... Sendo uma boa esposa... E tipo... Cara... Olha... Isso me deixa doente... Eu fiquei extremamente incomodada com a série... É muito necessário... É muito importante... Muito legal... Eu curti muito os assuntos abordados... Espero que ela viralize... Assim... Que todo mundo veja... Pra se sentir incomodado... Como a gente se sentiu incomodado... E comece a refletir sobre esses pequenos comportamentos... Essas pequenas coisas que a gente vive em sociedade... Porque... É muito importante... É... Eu acho que o meu comentário vai ser muito mais... Efetivo na parte que tem spoiler... Então... Enfim... É... Acho que a gente pode fazer a parte 2 com spoiler... Porque eu acabei me cedendo... Não... Eu vou fazer a parte 2... Porque a gente... Sempre que a gente vem pra falar alguma coisa... A gente acaba entrando em outro assunto... E o vídeo fica longo pra cacete... Então... Vai ser a parte nesse vídeo mesmo... Não precisa mudar o vídeo... É porque eu vou ter que pausar e... Começar outra gravação... Porque... Já chegou quase no limite aqui da gravação... Então... Se você não assistiu a série... A partir de agora... Cuidado... E só assista por sua conta e risco... Porque vamos soltar spoilers... Atrás de spoilers... Tá bom? A net spoiler... Poim, 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 poim... Poim, poim... Então... Vamos lá pro spoiler... Vou dar uma pausinha aqui... Pausa pra fazer xixi... 1, 2, 3 e... 2, 3 e... 1, 2 e... 2, 3 e... 2, 1... Amém.